Música O Parlamento Nacional aprova a proposta de alteração para o Lei Rodeatum Taxa Imposto Batabaco. E a debate especialidade e orçamento ratificativo Tine Rihonrua Ruanulú Resintolu O Parlamento Nacional aprova a proposta de alteração Decreto-Lei Número Sanulú Resinat para Rihonrua Sanulú Resinem Conabarratum Taxa Imposto Batabaco. E se o cigarro ser ilegal, Nenha Alcatrão, Nenha, 30.8 miligramas E nicotina 1.57 até 2.2 miligramas. Nenha ideia ilegal, né? Mas ainda não é legal, Nenha preenche o Decreto-Lei Número 14-2016, Nenha Alcatrão 10 miligramas Nenha nicotina 0.8 miligramas. E nenha preenche o requisito do Decreto-Lei Número 14-2016. Mas também, Nenha Alcatrão, Nenha, Nenha laberina receita e nenha folha em mim. Mas nenha preenche o lei, nenha. Enquanto o ilegal, Nenha porra, Nenha porra fácil acesso, Nenha porra barato, Nenha porra buras, Nenha porra, Nenha porra, o que contribui para a estraga da saúde pública, também o ilegal, se o acesso faciliu. Também, se isso contribui para a saúde pública, então, se isso aposta para o cigarro legal, também contribui para as receitas, e nós, se isso contribui para a saúde pública, também preenche o decreto-lei número 14 para 2016. Se isso aposta para o tabaco em nossa taxa, se isso contribui para o cigarro ilegal, também preenche o padrão saúdiniano com a alcatrão nicotina. E a Fatim Hanesan, deputado bancada Fretilin, Joaquim dos Santos Sateden, proposta refere o efeito LADIEC para o controle do movimento ilegal. E a Fatim Hanesan, deputado bancada Fretilin, Joaquim dos Santos Sateden, proposta refere o efeito LADIEC para o controle do movimento ilegal. Agora, se você controla o controle da saúde, você pode ter uma taxa, e você pode ter um número, então, se você tem uma taxa e o efeito LADIEC para o crescimento econômico, ok. A questão é o primeiro-ministro, que era a sanana Guzmão Hateten, o governo considera a proposta também a relação com a saúde. A questão é o primeiro-ministro, LADIEC A proposta lei número Ruanê aprova o voto a favor contra o valo no abstenção sanulo-resinida. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, GEMEN.